Ué Eu e minha gang, pensados como sim E beat pro caralho, fazendo nota de cem Tô fazendo best, mano, sem medo com quem? Ligado de queijo, mano, me internizei Eu não sei quem ficou cego com a minha tinta Eu não tô suave depois de tudo que eu passei Eu tô muito bem, mano, você não me atende Eu falei pra vocês que eu sou o próximo rei Sou de verdade, por isso eu cheguei Desculpe, é meu triple, você quer ver que eu sei Se é demente, melhor não pode ser de frente Te mando por além, é que quer chegado assim Tá ligado que eu não confio em ninguém? Eu sou eu e a Demop, sou o Antônio que vem Eu tô muito sócio, me pergunto se tem Tempo da sua e eu fico bem Eu tô viajando, mano, eu tô de aeroplane Não toca em mim, eu saco a minha rap O bagulho fica louco se pisar no meu air Bate aqui no pulso, no meu corpo, sou o Eric Rasque as pretas, porque cê sabe nada Bete safada, mano, não sou por você Eu sou o melhor, por isso eu não me quero Quando chega desse jeito, cê já sabe quem Fui conquistando tudo que cê queria também Fala de mim, eu não nunca se entende Ninguém me ajudou, mano, eu não precisei Agora eu tô longe e eu avisei Pensei muito aqui e vocês sabem bem Agora eu faço grana sem vender com quem Então se pergunta onde desse jeito venda Onde eu venda, nem deu o que mais tem Onde eu venda Onde eu venda Onde eu venda